Quem é o animal mais forte da savana? É você, Leão. Quem é o animal mais forte da savana? É você, Leão. Quem é o animal mais forte da savana? É você, Leão. Quem é o animal mais forte da savana? Ok, ok, se eu não sabia a resposta, eu podia ter falado logo.